Salve galerinhas, tá bom com saudade? Vamos embora pra mais um vídeo aí no canal, né? Vídeo de rodada número 11, não teve esboço no canal, então a gente vai montar já o time oficial já, né? Sem trazer muitas alterações, já tô com a base montada, mas é lógico que se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, que é GoldenFishman também, deixar passando aqui o link banezinho, segue lá que o time sai lá meia hora antes, tá? Toda rodada a gente posta o time oficial lá meia hora antes, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o meu time e algumas dicas por posição. Vamos embora pro vídeo, se você for novo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e vamos embora. Bom, estamos aqui, né? Falta dois dias pra o mercado fechar. Esse mês eu tô bem abaixo dos últimos meses aí e a escada tem que fazer uma boa pontuação pra melhorar, pra ver se conseguimos pelo menos umas três estrelas. Fizemos duas pontuações acima da média dos cartoleiros mais bem baixa, na minha opinião, se for ele ter feito uma pontuação melhor, né? Então nessa rodada eu tô querendo fazer algumas ousadias e vamos embora começar pelo zagueiro. Eu vou com Bruno Alves e Adrielson do Botafogo. Além desses dois nomes, né, pra alternar aqui, o que a gente tem com boas peças? O Gustavo Gomes do Palmeiras, temos também o Vitor Cuesta do Botafogo, Poderíamos também escalar ali um Luciano Castano, Cruzeiro, que tem chance ali de SG. Talvez aqui ter o zagueiro mais em conta do Grêmio também caberia. E o último nome, o Joaquim dos Santos. E se eu ver, os zagueiros têm uma boa chance de fazer boa pontuação e tá com um confronto favorável. Agora pra lateral. Na lateral, começamos, lógico, com o Marlon. O Marlon, ele tem uma média de 6.64 como mandante e 13.34 como visitante. Olhamos aí que a média dele como visitante é muito melhor, né? Mas ele tá com uma média geral de 9.9, né? E 9... Então isso aqui é muito difícil, cara. Eu sei deixar o Marlon de fora. O cara é inzicável. Tem que manter a boa média. Um jogador aí bastante regular. Então tem que fazer o seu esforço pra tentar colocar ele no time. E eu aqui já até escalei ele. Primeiro lateral desse meu time. Segundo lateral, temos opções, várias opções, né? Por sinal. Ó, Ayrton Lucas, do Flamengo, tá jogando muito bem avançado. Tá com a média de 7.12. A média em casa 7.98. Visitante 5.80. As quatro últimas pontuações dele, ele passou dos 6 pontos, mesmo sem o SG. Ou seja, quando fizer o SG, vai estourar. Outro nome interessante é João Pedro, que voltou de lesão. O rapaz é bom ofensivamente, já tem um gol. Então, acompanhar aí. Tem quatro jogos. A média dele tá de 5.08. E a média dele é melhor em casa. Outro nome interessante. Caio Paulista, do São Paulo. O Caio Paulista é um jogador de média básica. Ele tem ali, em média, mais ou menos três finalizações por jogo. Ou seja, além do desarme, é um cara que finaliza. Tem FD e FF pra fora, né? Quase toda rodada. Ó, e você vê que o gráfico dele é interessante. A pior rodada dele foi a rodada 6, que fez 0.40. Mas o restante é tudo acima de três pontos. É um 4 no Atlético Paranaense, sim. Mas ele pode te entregar aí, de média básica, três pontos. Se vir o SG, ele garante mais de cinco. Igual nesse caso aqui, ó. É uns três pontos garantidos sem o SG. Caio Paulista, pelo meu ver, é o meu terceiro lateral pra essa rodada. Por enquanto, eu não vou com ele. Estou analisando outras peças, mas é uma boa opção. Outro nome interessante aqui, ó. Puma Rodrigues. Um jogador também que te entrega três pontos de média básica. Ele e o Caio Paulista, é o mesmo quesito. O que tem um desconto favorável a mais para o Puma Rodrigues, que ele enfrenta o Goiás. Ou seja, pensando em confronto mais fácil, o Atlético Paranaense, com certeza, é muito mais difícil. O Vasco, penúltimo colocado, não vence mais de cinco jogos. O Goiás, 17º na zona da dergola. Eu vou fazer um apostinho nesse Puma Rodrigues, pela média básica. Esse V1SG é lucro, tá? Pintar uma assistência. Quem tem chance de gol também. Então, vou com ele. Mas, lembrando que Caio Paulista também é uma baita opção. Show? Temos também os laterais do Botafogo, que é o Diplasto e o Hugo. O Diplasto é a melhor opção, mas não dá provável, tá? Então, só você filtrar aqui, ó. Filtra. Fica em Filtro. Coloca aqui, dúvida. Lateral. Aí, você ainda pode optar aqui em selecionar o time do Botafogo. Vai aparecer aqui os dois laterais, ó. E esse lateral aqui tá vindo muito bem, cara. Dá pra colocar ele em campo e colocar um bom banco de reserva, quem tiver com patrimônio melhor. Ó, ele fez 9,80 na última, começando no segundo tempo. É um jogador muito bom de média básica. Se segurar o SG, passa dos 10 pontos fácil, tá? Então, Diplasto é uma excelente aposta. Poucas pessoas vão avisar, ainda mais por estar em dúvida. Então, é um nome diferente pra rodada. Por enquanto, a nossa parte defensiva está assim, tá? Malu, Bruno Alves, Adrielson, Puma, Rodrigues. E vamos escolher o nosso goleiro agora, tá? Dá algumas opções também. A gente inicia aqui com o João Paulo. Tem uma média de 6,05. Uma média com visitante de 5,40. As últimas pontuações do João Paulo é até boa. Enfrentam o Corinthians, que é um dos times que mais finaliza. Porque tem um Roger Guedes, um jogador que finaliza bastante, né? Então, o João Paulo pode fazer boas defesas. Se sair com o SG, vai passar dos 10 pontos. Lucas Perre do Botafogo. Outro excelente goleiro. No meu ver aí, o melhor na temporada. Se o Botafogo está nessa posição aqui, é graças a esse cara aqui, viu? O cara pega muito. Então, ele está aí vindo de boas pontuações acima de 5 pontos. Só na segunda rodada que ele não fez em cima de 5 pontos. Então, achou um baita nome, hein? O Cuiabá não chuta muito. Mas, também não marca muitos gols. Então, talvez ele é só um golzinho. E se chutar ali umas 5, 6 defesas, sair com 5 pontinhos. E se não fizer gol, vai sair com uns 10, pelo menos. Depois, outro goleiro interessante é o goleiro do Cruzeiro. Nas últimas rodadas, ele não tem vindo muito bem. Só que o Fortaleza é um time joado, fora de casa. Finaliza bastante. Então, o goleiro Rafael pode ser uma boa opção fora da curva. Outro nome também é Gabriel Grando do Grêmio. O time do América finaliza bastante, também como visitante. E a média do Gabriel, como mandante, é 4,38. Não é tão alta, mas tem probabilidade de segurar o SG. E de fazer, pelo menos, uns 3, 4 defesas aí no jogo. Beleza? Então, esses são os meus nomes, no meu ver, para essa rodada. E eu vou optar por o goleiro do Botafogo, fazendo uma dobrinha aqui no SG. Se vocês forem reparar, não coloquei muitos nomes da mesma defesa aqui. Arrisquei bastante. Eu usei bastante aqui para diversificar os jogadores. Para ver se a gente consegue pegar um SG ou outro aqui nessa rodada. De meio de campo. Eu já inicia com o Rafael Veiga, né? Para a seleção, eu acho bem arriscado colocar o Veiga. Vamos ver se vai ter tempo, logístico, poder chegar aí no jogo. Se jogar, uma baita opção. Lima, do Fluminense. É um jogador que finaliza bastante. E gosta de jogar contra o Atlético Mineiro. Um nome interessante para a rodada. A Rascaeta, do Flamengo, também. Não tem como não citar ele, tá? A Rascaeta é um monstro. Não, a rodada que a gente deixou ele de fora, ele fez 13 pontos. Eu acho difícil. O Bitelo, do Grêmio. Jogador também muito bom de média básica. Se você for olhar o gráfico do Bitelo, garante aí 5 pontos sem um gol, sem assistência. Quando faz gol, estoura, tá? Ele fez 3 pontuações acima de 8. Duas dessas ele fez gol. E quando não fez gol, marcou 4 pontos. Aí tem uma opção, né? Bitelo ou Cristaldo. Se você tiver que escolher entre um ou outro, prefira o Cristaldo porque tem um pênalti a favor. Média maior. 2 gols. 1 assistência. 15, 10, 8 e 13. Fez gol, fez 15 e o Fidel assistência fez 8, tá? Cristaldo é uma boa opção também para essa rodada. Temos também o Gerso do Flamengo, fazer dobradinho com a Rascaeta. O Gerso está no melhor momento do que o Rascaeta. Olha a média de visitante do Gerso, 12,95. O Gerso está jogando avançado, tem maior minutagem. Então, é uma baita opção, tá? 17 pontos aqui, aumentou um cada média dele. 2 gols, 3 assistência. Se a gente for olhar o Arrascaeta, ele está com 2 assistências. Não marcou gol ainda no Brasileiro. Mas o Arrascaeta é muito monstro. Então, daria para fazer essa dobrinha do Flamengo, tá? Ficar de olho. Outro nome interessante também é o Arias do Fluminense. Gosta de jogar contra o Atlético Mineiro. Ele melhorou um pouco a sua pondoação aqui nas últimas rodadas. 6,80, 5,90 e 7,10. Você vê o Arias que está numa crescente, voltando aí o bom futebol. Mas também foi convocado. Do Botafogo, o Eduardo está fora. Então, eu acho o Tietê uma boa opção. Chega bastante à frente. Tem uma média como visitante 4,45. Então, as pontuações boas dele, a maioria foi fora de casa. Um jogador diferente aí do Botafogo, poder destacar seria esse. Então, vamos embora descalar os nossos 3. Meio de campo. Eu vou de Cristaldo, Vitelo. E estou na dúvida aqui entre Gesso e Arrascaeta. Por enquanto, eu vou manter o Arrascaeta. O cara que bate falta pode pintar uma assistência aí. Eu tenho que fazer um gol. Por enquanto, nosso campinho está assim. Não coloquei o treinador ainda, porque vai depender muito do meu ataque aqui. Se vai sobrar cartuleta só para um treinador bom. Então, vamos embora escalar os nossos atacantes. Olha, já filtrei até os times aqui que eu acho favorável. Um atacante, ter um atacante, né? Escalei já dois nomes. O Tiquinho Soares é um bom nome. Só que o time do Cuiabá não toma muitos gols, está de atacante. Então, vamos ficar esperto. Acho que dá para fazer uma riscada com um outro nome nessa rodada. Roger Guedes, do Corinthians, é um jogador de média básica. Se fizer gol, vai estourar uma boa pontuação. Vale a pena colocar ele aí. Por enquanto, estou escalando o Cano, do Fluminense. O Cano voltou a marcar gol, né? Então, acho interessante manter ele no time. Vejo o Caleri também com uma baita opção. O Caleri em casa está com uma média excelente. Dá para escalar o Caleri. Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, também. Um jogador que joga os 90 minutos. Tem média básica. Quando marca gol, faz mais de 10. Então, um bom nome. Arthur, do Palmeiras. Cara, lei do ex. Um excelente nome para diferenciar. Palmeiras é muito favorito. Uma peça ofensiva aí. Caso o Veiga não jogue, o Arthur é uma baita opção. E também o Luiz Soares. Luiz Soares, no meu ver, é o Nani nessa rodada. Não sei se é o Nani de capitão. Mas o Soares tem que ter no time aí. Porque, em casa ainda. É o América Mineiro. Cara, difícil. Batedor de piano tinha o Cristal. Mas ele está utilizando bastante. O Cristal de média básica, 5,70. Cara, jogando muito. Aí, eu deixei um nome aqui para destacar. Que é Pedro Raul, do Vasco. Lei do ex também, tá? Está com pouca cartoletas. Ó, custando 6,14. Para você fechar um trio de ataque aí, por exemplo. Com o Luiz Soares, Tiquinho. Coloca o Pedro Raul. Uma baita opção. Em alguns times meus, vou acabar colocando ele. Até em tiro curto também. Por quê? Enquanto o Goiás, lei do ex. Se pintar gol, com certeza vai ser do Pedro Raul, tá? Dá para fazer essa aposta. Ele vai jogar o Ryan também. Que fez 12,50, né? Na última. Só que eu prefiro o Pedro Raul. Acho que tem tudo para poder desencantar essa rodada. O atacante precisa de gol. Então, o Pedro Raul é uma baita opção. Mas, por enquanto, nesse meu time aqui, eu vou optar por Roger Guedes. Bom, de treinador, consegui colocar o Renato Gaúcho. Caso eu fosse com o Tiquinho, eu não iria dar para colocar ele. Por isso que deixei por último. Então, basicamente aqui, se o Grêmio segurar SG, eu ganho uma pontuação maior com o técnico. E com o Bruno Alves. O Grêmio é favorito à vitória, eu ganho mais um ponto. Botafogo também dobrando. Marlon e para o Mar Rodrigues de média básica. Independente do SG, vai fazer uma boa pontuação. No meio de campo, dobrando o Grêmio, está Cristaldo e Bitelo. Pensando na média básica do Bitelo. Cristaldo no pênalti. Uma parte ofensiva. Se pintar o gol do Bitelo, melhor ainda. Pensando também em uma peça de meio de campo do Flamengo. Ou Gerson, ou Arrascaeta. Qualquer um dos dois que vocês escolherem, vocês vão estar bem. Ainda tem um Veiga polêmico por fora. Mas, como está para a seleção, não vale a pena arriscar. Suárez, Cano e Roger Guedes. Fazer essa apostinha no Guedes. Tentar fazer aqui uma ousadia. Ver se o Guedes fizer o gol e estourar uma boa pontuação. Poucas pessoas vão ter ele. Mas, como eu falei, Pedro Raul pode ser uma baita opção. De capitão, a gente vai com Luiz Soares. Vou manter o Luizito. Boa peça. Ver se a gente consegue diferenciar essa rodada. Fazer uma boa pontuação e se recuperar na tabela. Beleza? Então, se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever. Deixar o seu joinha. Para ficar por dentro de novos vídeos. E não esqueça de me seguir lá também no Instagram. Que o time oficial sai lá 30 minutos antes do mercado fechar. Beleza? Só for mudar mesmo caso algum jogador não jogar. Ou por alguma indecisão de algum time virar dúvida. Beleza? Então, vamos embora. Mais uma rodada. Valeu!